que não faz, toma, 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 estamos no ar, rapaziada, Dani Smota, como vai, tá bom? Tá falando da Lucélia Santos. Lucélia Santos. Qual é o filme que você lembra da Lucélia Santos? Da Lucélia? Não lembro, não lembro, não lembro, não lembro, não lembro, bonitinha, mas ordinária, esse bíceps aí é por causa de bonitinha, mas ordinária. Olha aquela cena que ela tá lá que faz os caras com você, legal, mano, esses caras, ó. Ó, quem não faz, toma no ar, deixa eu fazer o seguinte, na Smart Fit a gente corre, levanta peso, dança, faz circuito de emagrecimento e não cansa de inovar pra facilitar a sua vida, venha fazer treinos exclusivos, se exercitar na maior rede de academias da América Latina, a Smart Fit tem mais de 480 unidades, com planos a partir de 69,90, é uma beleza, começar a treinar, tá afim? Vai que é fácil, vai pra Smart Fit! Muito bom, e hoje a gente tá recebendo sabe quem pra gente trocar uma ideia, que é legal pra caramba. E já começamos errado, né? Já começamos errado? Começamos falando de bobeiras, uma segunda-feira, assim. Tá de brincadeira. Mas o melhor é isso. Boa! Ela já falou, essa voz é demais, Rita Cadillac! Fala, amor! Que beleza, muito obrigado, viu, aceitar nosso convite e bater um papo. Eu que agradeço. Legal pra caramba. É, obrigada. É, legal. Ó, só pra gente começar pelo começo, a Rita Cadillac tá aqui porque ela tá fazendo uma peça, é isso, Rita? Isso, uma peça no Teatro Jaraguá. Teatro Jaraguá, acho. Luz del Fuego. O Jaraguá, pra quem não sabe, fica localizado no Novo Hotel Jaraguá, que é Rua Martins Fonte, 71 na Bela Vista, sábados às 21h e domingo às 19h30. É lindo, finalzinho não, o finalzinho não, o final, o final ali. É, logo, galera. Um de cada vez, todo mundo que tá com vontade de ir ou vocês querem saber onde é o hotel? As duas coisas. Vai que é boa, amor. É, vai que é boa. Tô de brincadeira, rapaz. Tem mulher pelada, tem. Ah, pronto. Também tem. Tem. É muito gostoso. Não, 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 não. Você já vai descer na rua, vai se empolgando. Lembrando que é num hotel. Hotel. Exato. A gente pode fazer um S é Sua Vida com você aqui? Pode. Pode. Vamos falar, primeiro a gente falar dessa peça, que é legal, que tá em cartaz. Vamos falar um pouquinho da peça, quem é que tá dirigindo, quem são os atores. Direção Maciel Martins, Maciel Silva, desculpa. A produção é do Cadete, Júlio Cadete. Quem está na peça? Eu, como Luz do Fuego. Elisa Romero, como Luz do Fuego, jovem. Ah. Empolgante. Ah, tem a vida toda. Tem a vida toda. É uma história cronológica. A Luz do Fuego era uma bailarina. Era uma bailarina, ela dançava com uma cobra, ela tinha uma ilha de nudismo, ela foi a primeira naturalista. Eu lembrava da música, né? Da Rita Lee. Da Rita Lee, é. Pois é, tem também, né? Aí depois que eu fiquei lembrando que a filha... Aí você ficou imaginando, não, ela tinha uma ilha. É mesmo? A história dela é bem bacana. É totalmente atual, se você quer saber a peça. É mesmo? Aconteceu em 1940, 50, mas... É mesmo? Ela era uma mulher na frente do seu tempo, então. Total. Total. Imagina uma mulher naturalista, é... Em 40, 50? Pois é, filha de família tradicional, irmão, políticos... Ela é o quê? Que relaciona a nacionalidade dela? Ela era capixaba, nascida em Cachoeira e Itapemirim, mas foi criada em BH. Muito bom. Enquanto a Luz do Fuego a gente vai conhecendo, hoje falar inglês não é mais diferencial, é obrigação. Então, o que você tá esperando? Fala pra mim, matricule-se na UISAR. Vou te dar alguns motivos pra você estudar na UISAR. Maior escola de idiomas do Brasil, conversação em inglês desde a primeira aula, atendimento pedagógico personalizado, horários flexíveis, inovação e tecnologia no material didático, suporte pedagógico dentro e fora da sala de aula e professores atualizados. Tem sempre uma UISAR perto de você. Cadastre-se em wizard.com.br barra oitenta e nove e ganhe quatro aulas grátis. O UISAR, você é bilingue. É o seguinte, por que que você resolveu ser dançarina? O que que passou quando você era criança? O que que passou na sua cabeça? Você falava, vou virar dançarina. Não, eu vou ser médica. Não, eu vou fazer odontologia. O que que... Resumindo, teve duas coisas. O que que te levou a isso? Teve duas coisas. Eu queria ser bailarina porque eu achava lindo ser bailarina clássica, que era o meu sonho. Certo. E ser aeromoça. Ah, que legal. A aeromoça eu não passei no teste por ser baixinha, na época. Ah. Aí sobrou o quê? Vamos ser bailarina. Porque a inspiração dela tinha que ser balé clássico, porque não existia uma chacrete pra ela se inspirar. Eu quero ser chacrete quando crescer. Não, existia. Quem era chacrete antes de você? Mas quem é que você curtia? Você falava assim, nossa, como é? Não, eu não via o chacrinha. Não via. O meu sonho era mesmo ser bailarina clássica. Tanto que eu entrei na companhia do Arudo Costa e a Mary Marim, que tinha tanto... Ela tinha só... Eram só danças folclóricas. Tinha nada a ver com o que era chacrinha. Mas então você não é da primeira leva de chacrete? Não, eu não sou. Eu sou da segunda leva. Mas você não conhecia a primeira leva. Você não assistia? Não, eu não assistia a televisão assim. Então você foi convidada? Eu fui convidada numa das minhas férias do Brasil, que a gente dançava fora. E quando eu vim ao Brasil, me chamaram pra dançar num espetáculo do Paulo Silvino, que ele ia inaugurar uma boate e me chamaram pra dançar. Quantos anos você tinha? Ah, eu tinha 20 aninhos. De nada pra vir. Foi logo ontem, foi ontem. É, foi ontem, foi ontem. É, era ele. Que na época era aquele programa do macaco. Ah, do planeta dos homens. Isso. Não que eu lembre. Eu lembro. Eu lembro do planeta dos homens. Eu lembro, lembro sim. Lógico que eu lembro. Não, mais ou menos. Eu não tenho 55, eu lembro de você dançando. Ah, então você pegou a dançando. Eu lembro de você dançando. Bem louco. Bem louco. De sábado à tarde no Chacrinha. Você tá de brincadeira? Eu lembro muito também. Eu não pegou nada. Pegou? É muito louco. Ele pegou a final. Ele pegou outra coisa. Pegou a final. Eu também peguei. Final, então. Final. Não, você pegou, acho que a terceira geração. Não, eu tenho 40 anos. Mas acho que você pegou a terceira. Eu lembro bem. Meu pai fazia lembrar também. Nossa, eu meio piscava. Como é seu nome? Não é Rita Cadillac? Não, é Rita de Cássia. Rita de Cássia. E o sobrenome é de Cássia ou não? Coutinho. Coutinho. Rita de Cássia Coutinho virou Rita Cadillac. Por causa do carro mesmo ou não? Não. Existiu uma Rita Cadillac na França. Ah. Na década de 50, ela era considerada rainha do stripper. Ah, que loucura isso, cara. E um amigo meu, italiano, disse que eu me parecia muito com ela. Não tem nada a ver se você for buscar. Nada a ver. Tem nada a ver. Mas aí ficou, né? Aí tirou o nome da santa. Aí tirou o nome da santa. Foi muito gostoso. A própria. A santa aposentou. A graça a Deus até hoje ela tá aposentada. Eita, quantas bailarinas tinham no Chacrinha? Dezoito. Dezoito bailarinas? Na minha época, na minha leva, foi dezoito. Você era a mais famosa de todas? Eu não sei se eu era a mais famosa. Acabou ficando. Era. Era. Ela não pode falar. Fala um pouco. Não, eu posso falar, mas não achava. Dezoito, cara. Dezoito. Fala o nome de duas deles. Rita. Fala aí, Ricardinho. Eu conheço algumas. Não, tem algumas. Tem. Fátima. Índia Amazonense. Na safra mais nova tem Sarita Catatau. É a minha leva. É. A Sarita era a minha leva, a Bia Catatau. Sabe de nada, inocente. Ó, falou três. Tá vendo? Já tô na frente de vocês. Já falou três. Muito, muito. Mas a criança. Fernanda Terremoto. Boa, mas... A quem é a clássica? Rita Cadillac. É, ficou marcado, né? Sem sacanagem nenhuma, o nome das dançarenas são bem melhores do que jogador de futebol. É muito melhor. Jogador de futebol, Rodrigo Caio, tudo nome e sobrenome. Olha, Catatau, Boing, como que era outro. É, Terremoto. Hollywood. Olha isso, que demais. Eram todos os nomes. Boa Viagem. Boa Viagem. Mas nessa época os caras fumavam no palco, era muito mais legal. Boa Viagem. Falando em viagem, Ricardinho. Boa. Vem pro Esquenta Black Friday das Subviagens. Passagens aéreas, pacotes de hospedagem com preço de Black Friday. Escolha o seu destino pelo Brasil ou pelo mundo. E garanta a próxima trip com muita economia. Pra quem esperar? Pesquise, compare e economize. Acesse já submarinoviagens.com.br. Aê, muito bem. Vai viajar? Já. É, com nós é assim. Subviagens. Vai falando. E me fala uma coisa. Só pra quem pegou o rádio, quem ligou o rádio agora. Exato. Nós estamos recebendo Rita Cadillac aqui no... Ah, ah, ah. É legal pra caramba. É muito legal. E Rita, como é que fazia pra ganhar dinheiro nessa época? Porque o Shakira é malandro, né? O Shakira ficava com a maioria da bufunfa, né? E eram 18 mulheres pra pagar? Não devia ser um salário alto, né? Não, era o salário mínimo que a gente ganhava. Salário mínimo. Mas ganhava o cachê nos shows, né? Não, o cachê era, mas o cachê... Era baixo também? Nego. E nessa época tinha muita publicidade? Então, isso que eu tô te falando. A gente não fazia. Ah, é? Nós não fazíamos. E acho que nós fazíamos. Era pelo programa e a gente também não ganhava. Mas e era na caravana, que são os shows? É, era a caravana, era os shows do Shakira. E quando você fazia os shows, não tinha o cachê? Não, tinha o cachê, mas era mínimo mínimo. Você tinha mais fama que dinheiro, né? Até hoje, né? Não era só aquela época, né? Não mudou muito. Não, não mudou muito, não. Quanto tempo você ficou com ele? Fiquei nove pra dez. Nove pra dez anos. Ganhando salário mínimo. É, ganhando salário mínimo. E como apresentador, não precisa nem falar do Chacrinha, que ele foi um gênio, um mico da televisão. E como pessoa, assim, no trato do dia a dia? Um gênio, pai, amigo, era companheiro, era muito legal. Ele blindava vocês, assim, de cantores, porque a galera devia chegar lá com oito mulheres. Nossa, pai de virgem. Pai de virgem, é? Pai de virgem, aquele que toma conta mesmo. Exatamente. Pepino! Não tinha pepino, bisagra. Milo Ústica, somos ira. Exatamente isso. E os caras chegavam chegando em vocês? Olha, nem chegava, porque ele não deixava. Dentro do programa, ele não deixava. E quem tinha namorado, ou marido, ou qualquer coisa assim, não podia buscar na porta da emissora. Cinco, seis quarteirões após a emissora é que podia. Pra preservar a imagem. Claro, né? Porque era uma época... Tinha um desejo, né? Foi uma época... Não, a minha época foi uma época pesada, né? É. Foi a época de repressão, de moralismo, aquelas coisas... A gente tava no governo militar. Nós éramos chamadas de tudo que era nome menos de bailarina, né? Qual que ano é? Oitenta e oito? Eu entrei em setenta e quatro. Eu entrei em setenta e quatro, saí no final de oitenta e três. Em setenta e quatro, pra vocês terem uma ideia, era o governo do Médici. Nossa. Depois veio o João Batista de Figueiredo, que saiu em setenta e oito, que era tudo militar. Era uma época de repressão pesada. Ela parava viaturas pra poder saber quem era. E oitenta e três. As bandas... As bandas iam tocar no Chacrinha e tinham determinadas músicas por causa das letras que o disco vinha arriscado, Ricardinho. Não, é verdade? Não, a gente era monitorizada pela censura. Oitenta e dois, oitenta e três, eu tava pedindo diretas. Diretas. Eu já passei, né, bem? Pra você ver que... Fazer por tudo isso. Que foi isso aí. E onde é que você morava? Ganhando salário mínimo? Como é que você fazia pra trabalhar, se vestir? Como é que você fazia? Mas a vida era um pouco mais fácil. A vida era um pouco mais fácil. Mas era aluguel. Pagando aluguel, bem. E vai que vai, bem. Porque o negócio, paga aluguel, reforma roupa... E as meninas eram unidas? Uma ajudava a outra? Não, a gente era. Algumas tiveram morar juntas? Não, morava. Até quando eu vim pra São Paulo, eu morei eu e ali a Hollywood. A gente morava juntas. Dividia apartamentos. E namorado? Muito? Namorado e namorado? A gente não dividia, não, viu? Cada um. Cada um tinha o seu. Cada um tinha o seu. Eu já trouxe. Ah, sempre, né? Sempre, né? Sempre. Mas era mais discreto. Não é agora, né? Não, era uma coisa muito mais discreta do que hoje em dia. É, por isso que eu tô perguntando, né? Hoje em dia é muito mais na cara, né? Na lata, assim. Às vezes chegava a Simone pra cantar? Chegava. Chegava a Angela Rorô pra cantar? Chegava. Chegava, mas nunca chegou perto da gente. É louco, né? A Angela Rorô tinha um caso com a Zizi Posse, né? Deu uma namorada com a Zizi Posse. Deu uma namorada lá e tudo. Foi um negócio... Eu não sabia disso. Eu também não. Vocês estão muito fofocando. Eu não sabia, eu não sabia, eu não sabia. Tudo aqui é revistinha do rádio. Na época era revista amiga. Aconteceu, virou manchete. A Luísa Posse pode ser filha dela. Pode. A Luísa pode. Posse pode ser filha do Angela Rorô. Amor, meu grande. É independente disso, Bisnaguinha. Já pensou em fazer a sua viagem internacional com total praticidade e segurança? Se liga na dica da Confidência e Câmbio pra você. É o cartão pré-pago internacional Cash Passaporte Mastercard Platinum. Com ele você, olha que legal. Carrega até seis moedas no mesmo cartão. Faz saques em caixas eletrônicos ao redor do mundo. Acompanha o seu saldo extrato direto pelo aplicativo. E o melhor, não tem anuidade como um cartão de crédito comum. Isso é demais. É só carregar e começar a usar. Bacana demais. Então, antes de viajar, fale com um dos especialistas da Confidência pra descomplicar a sua viagem, tá? E pra acompanhar todas as soluções em Câmbio da Confidência, é só seguir os caras lá no Instagram, que é arroba Confidência Câmbio, ou visita o site, que é confidenciecâmbio.com.br. Muito legal. Recebendo o Rita Cadillac, a gente trocando uma ideia divertida pra caramba com ela. Você chegou a fazer cinema, novela? Você foi convidada pra isso? Como é que foi? Fiz tudo. Fiz tudo. Eu já fiz de tudo na minha vida. Desfilei já. Nego, falta alguma coisa? Faltava teatro. Faltava teatro. Você nunca tinha feito teatro? Nunca. É a primeira vez na minha vida. Pode falar de uma injustiça que fizeram com você? Pode falar de uma injustiça que fizeram com você? Isso aí. A Rita Cadillac participou da Fazenda, não participou? Participei. E fizeram um especial do Chacrinha, mais ou menos na mesma época. É. E a Globo não chamou a Rita Cadillac porque ela estava na Record. É, para com ninguém. Como é que pode fazer uma homenagem ao Chacrinha sem ter Rita Cadillac? Está de brincadeira. Ah, o filme também, né? Então. O filme também, não tem você? Que é Globo Filmes, o filme? É. Ah, está de brincadeira. Isso é muito ninguém. É muito picuinho, né? É muito insegurança. Mas Carandiru é todo. Mas Carandiru é todo. E vai o resto da minha vida. A minha outra geração vai ver Carandiru. Vai ver Carandiru, que é um filme bom mesmo. Sim, não, é um filme. Não é? Agora, não ganhava grana. Aí recebe, pô, né? Aí vem uma fazenda com cachê e bomba. Aí não pode ir porque não vai... Ah, para? Não, esse aí aconteceu o dia da novela, né? Que eu fiz... Eu estava gravando uma novela com a Elisabeth Saval e a Tata Werneck. E eu assinei o contrato antes de ser chamada para a novela. E aí aconteceu, né? Que eu gravei a novela sem poder dizer que eu estava na fazenda. Foi no ar quase que no mesmo dia. Nossa! Aí eles ficaram chateados. Ficaram chateados. Não, mas aí, depois que eu saí, eu expliquei. Gente, se fosse ao contrário. É. Se eu estivesse gravando a novela e não pudesse contar para ninguém. Era... Nego. Bateu as costas. Essa outra, eu não posso falar uma coisa para uma e não posso. Não posso. Eu cumpro o que eu tenho. Se eu não posso falar para você uma coisa, eu não vou falar. Entendeu? E se você me pede para eu não falar para ele, eu também não vou falar para ele. Então fica aquele negócio. Você honrou sua palavra. Mas aí foi tão legal que depois eu voltei a fazer a Globo. Então não aconteceu nada. Que bom. Esse negócio do especial, do Chacrinha, realmente eu estava dentro da fazenda. Então era impossível participar dessa gravação, desse espetáculo. Tanto que no show do Chacrinha que teve, que era o Bial e tudo, que excursionou aí, eu fiz. Eu participei. É justo. Mas é justo. Tem que dizer. O cinema também. Eu acho que no cinema eu não estava porque, inclusive, a Karen Junqueira ligou para a minha casa para tentar saber como é que era, como é que deixava de ser. Eu não estava, mas falaram, faltaram mais o negócio. Então foi, deixa eu fazer um negócio? É, não, não tem nada. Cara, nem fala comigo hoje que eu estou nervoso. Mas por que, rapaz? O Palmeiras ganhou. Não, eu não aguento mais. É minha mulher reclamando da umidade que apareceu lá na sala, velho. Mas isso é fácil de resolver, Tatola. Vai numa loja de material de construção, procura a marca SICA, S-I-K-A. A empresa que tem aquele triângulo vermelho, sabe? Sim, sim. Então, você vai lá na loja e pede para o cara, fala assim, quero acabar com o problema de umidade na minha casa. É isso aí. Na hora de construir ou reformar é com SICA, S-I-K-A. A empresa líder mundial em impermeabilizantes, não aceite outra marca, é SICA. A líder mundial em impermeabilizantes. Vou repetir. Não aceite outra marca, leve SICA. É da tuta Suíça, velho. É pão demais. É a tecnologia importada. Rita Cadillac trocando uma ideia com a gente. A gente está falando da Fazenda. A Fazenda foi em 2013 ou 14. Não, eu fiz a do ano passado. Ela fez duas. Fez duas duas? Eu fiz duas. Fiz uma que eu saí em um mês, em depressão total. O que você sentiu? Vontadezinha? Aquela, não. Aquela eu saí, a primeira eu saí em depressão, que foi a da Andressa Ourak, Kiko Espira. Mas o que é complicado? É muita vaca, viado junto. Não, nego, é muito pesado. Eu não sei como é que você é. Nossa, manda uma caça. Eu não sei como é que você acorda. Não, não queira. O Ricardinho sabe. Ele dormindo, o Ricardinho sabe. É difícil. Tanto que agora, a segunda já foi pra mim mais tranquila, tanto que eu fiquei até a final quase. É. Eu saí e no dia seguinte terminou. Caraca, quase ganhou. Que louco. Quanto era o prêmio dessa vez? É um milhão e meio. Olha, era bom, já dava pra pagar umas contas, né? E quando chegar? Nossa, mas... Quando chega perto da final, tem chance de ganhar uma grana maior, melhor? Não, não tem, não tem. Quem ganhar, ganhou. Quem ganhar, ganhou. Mas ganha um dinheiro por semana, né? Não, não tem isso, não. Não tem isso? Não. É um contrato por três vezes? Você entra pra ganhar, você ganha um X pra ficar três meses. Quem saiu primeiro aqui? Pra você pagar suas contas durante três meses, se você ficar aos três meses. Se não ficar, ganhou os três meses. Se sai em uma semana, ficou do mesmo jeito? Fica aos três meses. Não, vai lá, pega o cachê e sai em uma semana, então, tô lá. Não é bom isso. Não é ruim. Não é ruim. Não é ruim. Mas você fica amarrado com o contrato, como é o caso. Três meses. Três meses. Três meses. Terminou a fazenda, acabou o contrato? Não. Não. Mas você fica três meses preso. Ah, então são seis meses. Não, são três meses lá dentro, se você ficar... E três fora. E três fora. E três. Mas quando você sai, contam três meses. São seis. Ah, então, se você sai com quinze dias, não é só três meses. Quinze dias. Ah, tá. Três meses é a partir do dia que você sai. É, a partir do dia que você sai. Ah, entendeu. O campeão, três meses depois, porque ele foi até o último dia. Foi até o último dia. É isso. Vai ganhar um dinheiro, né? Tá bom. Eu vou fazer... Você ganhou um carro, tal, 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 mas tem que dar pra alguém. Ah, fazia parte do... Fazia parte do jogo. Sabe aquele negócio? Oba, ganhei um carro. Mas tem que dar pra alguém. Aí quando eu acabei de ler, eu falei, pô, sacanagem. E o Dinei? E o Dinei? O Dinei ficou feliz, né? Amigão meu, mãe, ficou feliz. Escolheu o cara bom pra ganhar o carro. É, não. É amigo meu. Eu adoro. É gente de bordo. Opa, pra cá tem do meu som. Eu cheguei aqui na rua e te devolver. Falava, ô, era o jogo. Tô, o carro é seu. Ah, para, legal. Você acha que o Negão ia fazer isso? Tem nego que faria, no meu caso. Aham. A roda, né? Tá de verdade. Brincadeira. Segunda, quarta e sexta. Ficou o Márcio, você era pra levar pra passear, né? Que nem isso ele fez. Deixa ele comigo. Enquanto o Negão vê se vai devolver o carro. Descobriram que das principais cervejas puro malte do Brasil, há mil e quinhentos, muito mais puro malte. Isso é igual a mais sabor e mais corpo. Sem falar naquela cor dourada, maravilhosa. Então, se você quer uma cerveja mais encorpada, com sabor acentuado, experimenta uma mil e quinhentas, tá bom? É, ó. Os caras não economizaram no malte, não. Sabe onde você encontra mil e quinhentos? No Nelito Bar, na Costelaria Grill, lá na Casa Verde. Tem o Pessatore Trattoria e também um pastíssimo rotisserie. Beba com moderação. É isso, né? É a Rita Cadillac trocando uma ideia pra gente. Pode falar o negócio rapidinho? Pode falar. Ela tava esperando o Dinei pra levar ela pra passear. Esquece. Você não ia em lugar nenhum com ele. É irmão, bem irmão. É irmão. Eu no máximo não vou comer uma espirra. Não, ele é irmão. Dinei. Gente fina, né, Ricardo? Gente boa demais. Jogou nada, né? O que é isso? Tricampeão brasileiro. Não jogou nada. Sai do armário, Fran. Quantos jogadores conseguiram ganhar três campeonatos brasileiros? Quantos? Poucos, poucos. Poucos, é. Mas jogando, né? Ele jogou pra caraca. Eu não sou corintiana, não, mas pô. Jogava muito. É o Demerson da... E fala do seu... A gente começou a falar do Carandiru e acabou pulando o Carandiru. Que é uma parte boa dessa história. É. Quem te convidou pra fazer? Você lê? O filme. O filme? O filme foi o próprio... O Hector Babenco. O Hector Babenco. Que te chamou. É, que te chamou, mas o Drauzio já... Porque ele fez todo o filme baseado em cima do livro do Drauzio. Do Drauzio Varela. E do Drauzio tem um capítulo que ele fala de mim. Já falava do show que você fazia lá. Você sabe que a gente tem participação na carreira do Drauzio, né? Ah, é? Ele começou aqui nessa rádio, aqui nessa emissora. Juro, meu Deus. Verdade. Ele começou aqui fazendo... Amo de paixão. Aids, como é que era? Ele fazia uma campanha de prevenção da Aids nos anos 80. É, porque ele fazia isso lá dentro do Carandiru, né? E a gente descobriu o Drauzio e o primeiro lugar que ele falou foi nesse microfone que a gente tá aqui. Delícia, adoro ele. É minha paixão até hoje. Adoro ele. Ele deve ser um cara legal como pessoa mesmo. Não, ele é maravilhoso. Gente boa demais. Agora, quer agradar ele, dá uma cachaçinha pra ele. Cachaça. Cachaça. É. Cachaça, mas dá boa, né? Não é porcaria, né? Ele fazia uns boletins muito legais. Tipo assim, aí você, garotão, tá indo pra night? Pode ir pra night. Fica à vontade. Agora, ó, não importa se você vai transar com menino ou se você vai transar com menina, usa camisinha. Ele, porra, ele... Na época, há tanto tempo atrás, né, Cardinho? Na época nem se falava disso direito. Era liberal já geral, assim. Ele já falava... Você vê que curioso. Mas é engraçado que essa época a campanha era tão forte que funcionou. Hoje o Brasil tá com índices enormes dos jovens com AIDS. Aumentou muito, proporcionalmente em outros lugares do mundo, o Brasil aumentou muito. Mas é o medo de morrer, né? Antigamente não tinha cura, né? Hoje em dia tem um remédio. Hoje não tem cura, mas tem um remédio. Quanto rica disso você... É o que eu falo. Antigamente você falava, meu Deus, e agora? Eu vou morrer. Né? É? Não tem jeito. Agora não. Você sabe que vai tomar o... Mas o grande índice aumentou. E você não morre de AIDS. Você vai morrer de qualquer coisa menos daquilo. Mas nunca foi, né? É, mas é o medo do sistema. É as consequências dela. Não vamos nem falar disso. Tem que usar camisinha pra se proteger. Não, camisinha tem que usar mesmo. E a informação sempre. O que tá matando muito a AIDS hoje é a informação. Por incrível que pareça. Tem internet, caramba. Quatro, mas essa molecada não conheceu a AIDS. Legal. Aproveite se chama o intervalo, já que você tá animado. Vai pegar a camisinha e já volta. Que isso? Ui! 89. A Rádio Rock. Tatola, fiquei sabendo que tá gastando muita grana com construção, Tatola. Que é isso, eu tô construindo, mas não sou bobo, não. Tô fazendo as coisas bem certinhas, sabe com quem? Produtos da SICA. Muito bem, morro de tomate. Não, que nada. SICA é SICA. A empresa líder mundial em permeabilizante. Eu tô falando em economizar. Economizar é fazer a parte preventiva desde o início, pra não ter problema de umidade no futuro. Se fizer certinho, vai gastar só 3% com impermeabilizante na obra. Agora, se fizer lambança, vai gastar 15% depois só arrumando. Tô fora! SICA, eu vou usar SICA, a empresa líder mundial em permeabilizante. Não aceite outra marca. É SICA. A Rádio Rock. Ou, logo mais, tem vestibular da Mauá. Engenharia? Design? Administração? Qual é o seu próximo desafio? O meu? Tá aqui na Mauá. Num campus com mais de 100 laboratórios, em São Caetano do Sul, a 12 quilômetros de São Paulo. Próximo de quem me complementa. Onde o conhecimento, a prática e o currículo flexível te conectam com o mercado. Acesse mauá.br barra vestibular e inscreva-se já. Instituto Mauá de Tecnologia. Mentes inovadoras se encontram aqui. Vestibular, 20 de novembro ou 2 de dezembro. Oito e nove! Haddad Presidente, 13. Meu adversário não para de espalhar mentiras. Inventou até que eu teria mandado distribuir para crianças um material com imoralidades, tentando me atingir. Logo, eu que sou professor, neto de um líder religioso e casado há 30 anos. Ele mente para esconder a verdade. E a verdade é que ele não tem projetos para melhorar a sua vida. Nós somos o oposto dele. O meu compromisso é com o povo. É fazer do Brasil um país de todos. Com ligação, o povo feliz de novo. PT, PCdoB, PROS. Festival de Biscoitos Atacadão. Tá sim, de oferta saindo do forno. Tem Clube Social e Óleo da Mondelez. Nesfit Passatempo da Nestlé. Adria Plus Life da M Dias Branco. Biscoito Cookies e Cereale da Malduco. E tem mais. Marilã Manzena. Biscoito Pit Stop Marilã. E também os deliciosos biscoitos Dunnix. E a famosa tortuguita da Arco. E o melhor, tudo com preços arrasadores. Não perca o Festival de Biscoitos no Atacadão. O lugar de comprar barato. Oitenta e nove. Prefeitura de São Sebastião. Apresenta. Red Nose. São Sebastião Pro Maresias. Etapa QS três mil do Circuito Mundial de Surf Profissional da WSL. World Surf League. Imperdível. Vem acompanhar de perto os maiores ídolos do surf mundial. De trinta e um de outubro a quatro de novembro na Praia de Maresias. Patrocínio. Prefeitura Municipal de São Sebastião. Red Nose. Jipe. E Rorona. Realização WSL. Promoção. Oitenta e nove. Professores certificados. É smart. Aparelhos de ponta. É smart. Novas modalidades de exercícios. É smart. Planos a partir de sessenta e nove e noventa mensais. É muito smart. Tá fácil, hein? Faça sua adesão em smartfit.com.br. Vai que é fácil. Vai pra smartfit. A Rádio Rock. Comprar um cetim é demais. Com parcelas mensais fixas é ainda melhor. Servila Madalena. Apartamentos de sessenta e oito metros quadrados. Com um ou dois dormitórios. E uma vista panorâmica no ponto mais alto e tranquilo do bairro. Piscina coberta, climatizada. Itens de tecnologia e conforto. E serviços PP News. Visite o decorado Rua Girassol, mil trezentos e quarenta. Ligue quatro um um oito dois meia cinco meia. Ou acesse cetim ponto com ponto BR barra cerca. Oito e nove. Você sabia que o Iturã com seguro curte todo tipo de perfil? Não importa a sua idade, localização ou hábitos. Temos o seguro de carro ideal pra você e seu bolso. Inclusive se você for motorista de aplicativos ou taxista. O Iturã com seguro possui um rastreador que é líder em recuperação veicular. Além de assistência vinte e quatro horas, você pode adicionar coberturas para terceiros e perda total por colisão. Ligue zero oitocentos sete sete zero mil. Rita Cadillac trocando uma ideia com a gente. Vamos falar de novo da sua peça. Vamos repetir o que você está fazendo. Ela veio aqui porque ela está fazendo Luz del Fuego. Luz del Fuego é uma senhorita. Ela era uma bailarina que dançava com uma cobra. E na peça... E pelada. Me dê, babá. Eu já estou falando que é régua, caralho. E na peça tem duas. Temos duas. Eu e a Elisa Romero que faz a Luz Jovem. Mas são só vocês duas no palco ou tem mais atores? Não, aí tem a Ana Saguia que faz a mãe. Tem o Yuri Martins que faz o irmão. Tem o Arnaldo Dávila que faz o senador, namorado da Luz Jovem. Sempre tem um político no meio. Márcio Silva, além de ser diretor, faz o Jojo, que era o parceiraço da Luz del Fuego. E que morreu junto com ela. Eu vou dar uma... Luz foram assassinados. Olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Luz del Fuego viveu entre 1917 e 1967. Era tida como uma devassa na época. Defendendo o sexo livre. Ela já teve sua história contada em filme em 1984. Quando Lucélia Santos, que a gente falou aqui, interpretou e ganhou o prêmio de melhor atriz em Gramado. Olha que loucura isso. Foi mesmo. Que legal. É verdade mesmo. A história mostra uma jovem rica que é estuprada pelo cunhado, internada como louca e que acaba fugindo pro Rio de Janeiro. Lá ficou conhecido pela dança e o seu discurso libertário. 4 de agosto até 21 de outubro, Teatro Jaraguá, localizado dentro do novo Hotel Jaraguá, com a Martins Fonto 71 na Bela Vista. Sábados às 21 horas e domingos às 19h30. A peça é Luz del Fuego e a Rita Cadillac é a protagonista dessa festa. Pela primeira vez no Tiago. Pela primeira vez. E vai prolongar, viu? Até dezembro ela vai. E você fica peladona, Rita. Eu abro a peça morrendo e fecho a peça morrendo. Ah. E ela morre nua. É, porque ela começa do final e volta pro final. E volta. Morre pelada? Morre pelada. Ela foi assassinada. Ela e o Jojo foram assassinados, jogados no mar. Como assim? Não, foram jogados no mar, cortaram. Por preconceito, essas coisas? É, família. Família? Com vergonha. Pelo, né, que dizem. Pelo que... Mas foi doido. Fica perguntando tudo. Não, mas... Não, isso pode. Isso pode. É a história dela, ué. É a história dela, porque foi dito como foi dois pescadores que mataram tudo, mas não ficou provado nada que foi a família. Aham. Mas tinha tudo a ver com... Quem quisesse ser a Rita... Que nem os casos de hoje. É. Que você mata e não pode falar e... Sabe quem foi. A Rita Cadillac tá no teatro com Luz del Fuego, tá certo? Tá certo. Por exemplo, agora, ô, 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 Rita Cadillac, antes de eu falar com você de novo, a evolução do Tim Black não para. Agora você tem redes sociais ilimitadas pra postar no Instagram, no Twitter e também no Facebook. São 14 gigas de internet, 7 pra usar como você quiser, mais 7 pra assistir a muitos vídeos do YouTube, Netflix e muito mais. Tem ainda o WhatsApp pra enviar mensagens, fotos, fazer ligações de voz e também de vídeo. Tudo isso a partir de 119,99 por mês. Mas saiba mais em tim.com.br barra tim black. É. Eu tenho uma pergunta. Faça a sua pergunta. Você falou do Carandiru, eu queria saber, pra você ter aquela participação, é porque você fazia shows em presídios mesmo. É, eu ia pra presídios. Não só show. Porque os shows eram em época, eram em datas festivas, Natal, Páscoa, qualquer coisa de algumas datas. Mas eu frequentava. E tinha as palestras do Drauzio. Pra conversar com os... As palestras do Drauzio, eu frequentava as palestras. E como era? Você se sentia... Tranquilo, segura. Vinha assim de passar uma mensagem? Segura. Eu conversava com eles de boa, tranquilo. Ficava lá no pátio. Eles faziam até festa de aniversário pra mim lá dentro. Ó, que legal. Tudo lá. Que legal. É outra organização da sociedade, funciona de outro jeito. É, outra coisa. É, muito louco. Não tem, não é mais como era antigamente, né? O sistema carcerário. Hoje em dia você nem pode mais frequentar nem nada. No auge da fama, né? Sim. Você fez show no garimpo? Também. Serra pelada. Serra pelada, não pelada. Serra pelada, né? Serra pelada foi o garimpo mais famoso, né, Ricardo? Foi, foi o garimpo. Eu fui a primeira mulher a entrar dentro de um garimpo. Antes da Gretchen? Antes da Gretchen. Eu fui a primeira mulher a entrar lá dentro. Tanto que a BBC de Londres tava fazendo um documentário sobre a Serra Pelada, o garimpo, e aproveitou e me botou. E aí quando teve o meu documentário, o Rita Kajlack e a Lady do Povo, a gente teve que comprar minhas cenas. Ave Maria. Eu tive que me comprar da BBC de Londres. Você tá de brincadeira, caramba. É, o Paul McCartney já teve que comprar a música dos Beatles do Michael Jackson também. É verdade. É, não, é muito gostoso disso, mas não. Os direitos são da BBC, não é minha. E Lady do Povo, quem te deu esse apelido? Esse, a Lady do Povo, foi o Djalma Limonjo Batista, que ele era o diretor do filme Asa Branca com o Edson Celare. Ó a música aí, ó. Vai terminar, ó. Ele fez questão de uma Lady, mas a Lady do Povo. A Lady do Povo. Que legal. E como é que era o show? Como é que fazia? Era tudo playback? E como é que é isso? Sim, né? Lá nem tinha com isso. Não tinha nem. São Nego, lá era na base do gerador, imagina. Eu tinha que me maquiar durante o dia pra fazer o show à noite com o gerador, se acabasse o combustível, o show. Que loucura. Quem teve essa ideia? Tem uma semana lá. E dormia? Tem alguém de lá que teve 10? Eles lá. É, a Associação dos Garimpeiros. Devem ter pedido. A Associação dos Garimpeiros. Onde dormia? Fizeram uma barraca lá pra mim. Aí eu dormia na barraca. Tá de brincadeira. Caramba. Que loucura isso, né? Na rede. É muito legal. Aí você já começou a receber um cachê melhor e começou a melhorar, né? Não, aí foi, né? Quando eu saí do Chacrinha, porque aí eu fui cantar, quando eu saí do Chacrinha, aí sim, aí era meu cachê, né? Aí era o seu cachê. Aí tinha um empresário que tomava a conta das coisas. Aí tinha empresário, Luiz Andrade. E como é que chegava no Garimpo? Qual é o caminho? Fomos de avião de São Paulo até Imperatriz, no Maranhão. Tá. Dormimos lá. No dia seguinte, pegamos um teco-teco colado com, sabe? Nossa. Super bonde, Arnaldite. Que medo de andar no Turepox. Turepox. Era colado com turismo. Sem radar, sem nada. Só no visual. Só no visual. Boas e as regras. E íamos pra lá e fomos pra lá. Ah, o avião tanto que o avião caiu. Ah, desvermaio. Caiu? Tô aqui. Graças a Deus. Não, pera aí. Caiu com você? Comigo dentro. Como assim, velho? É, mas eles são os melhores pilotos que existem na face da terra. São pilotos de garimpo. Então, pera, pera, pera. Eles conseguem posar em cima. Não, não conta, não conta. Eu tenho que fazer um negócio. O maior campeonato do país, a torcida mais apaixonada do mundo. Eu tô falando do quê? Do Albo no Campeonato Brasileiro 2018. Mostre toda a sua paixão pelo seu time. Tem que colecionar. Pega a molecada e coleciona mesmo. E tem uma promoção super legal, chamada Torcedor Fanático. É só achar a figurinha premiada e pronto. São mais de 5 mil prêmios. Como tablets, smartphones, bicicletas e muito mais. Tá esperando o quê? Eu, o Quinho, o Nicolas, o Murilo. Todo mundo, a gente já tá colecionando. Figurinhas do Brasileirão 2018. Colecione toda a sua paixão. O Brasileirão tá pegando fogo. E ó, tem a promoção Torcedor Fanático. Mais de 5 mil prêmios. A promoção autorizada pela Caixa, consulta de condições do site e o lançamento é da Panini. Agora conta. O avião caiu. O avião foi em cima das... São aquelas amendoeiras que tem na selva, as aves imensas. E ele foi indo, 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 indo. Ele só avisola. Vai, cara. Se prepara. Se prepara, né? A única coisa que eu fiz foi... Oi? Eu tenho um... Mentira que você caiu de avião, cara. É, graças a Deus. Chegou, olhando no garim. Fechou um filme. Ninguém mexeu. Ninguém morreu, desculpa. Graças a Deus, não. Ninguém. Não, não. O piloto é que se cortou um pouco aqui no rosto. As árvores amorteceram a queda. Amorteceram. É, eles são ótimos. Eles conseguem usar essas aeronaves. Voltou ou fez um show? Vamos pra lá andando. Um dia passou um carro. Que isso, velho. Que vontade era de chegar, né? Porque eles faziam um trajeto numa trilha de Serra Pelada até Redenção. E então eles tinham um posto avançado em Redenção, no qual ficava comida, essas coisas todas. Então eles faziam esse trajeto, que demorava mais de um dia, às vezes. Aí tava passando um dos caminhões carregado de porco, tudo, e a gente foi em cima, né? Mentira! Porra, eu cheguei em Serra Pelada e subi... Quando vai ser o seu filme? Hã? O seu filme. Quando vai ser? Pô, quando vai sair, porque tem que fazer, né? Fazer. A sua vida é sensação, é um guerreiro. É, não é? É muito legal isso. Muito legal. E me fala uma coisa. É, chegava no garimpo pra fazer o show. Quantos garimpeiros, assim? A gente tem uma ideia... 60 mil, 70 mil. A única mulher era eu. É isso que eu queria chegar. Ferrou. É aí que eu queria chegar. Só homem. Só. 60, 70 mil garimpeiros. A gente fala, ah, Serra Pelada. Você imagina 150 pessoas trabalhando. Você tá falando 60 mil, 70 mil? Ah, Jesus! É o futebol. Exatamente. Então você imagina aquilo ali. Uma única mulher. De ouro. E ninguém não tinha medo, viu? Hã? Você não tinha medo? Não. Eu tava ali. Se um fala, come, come. Então? É. Eu quero sair de avião. Você foi de coração aberto. Tá tudo certo. E não. E eles muito... Não, eles respeitavam tanto. Você levava segurança, não? Não. Fui eu e o meu empresário. Você era casado? Na época, não. E você não arrumou nem o namorado garimpeiro lá? Você tá louco. Chegou com uma pepita lá? Falou, dona Rita aqui, ó. Olha essa pepita aqui. Olha esse brilhantaço. É uma pedra que tem que ser. Eu tinha barranco lá nessa época, era aquele que... Qual é a empresa aí? Mas tem tantos aí, mas... Eu não vi se eu adivinha agora. A gente tava melhor no dia. Que era milionário, casado com a Luma. Ah, sei, careca. Que usavam um topetinho assim, ó. Ah, esse tinha mesmo. Não vai falar, hein? Você é batista, vai direto no cabelo. Eu vou de mim, não me interessa. Tava capiru aqui. Tinha barranco lá. É, claro, eram barrancos mesmo. É, e vamos lembrar que os garimpeiros, alguns ganharam dinheiro, mas o grosso do dinheiro não era pra eles. A maioria ganhava, mas perdia tudo. É, ficava. Porque, em primeiro lugar, quando você tá lá, você tem a tal febre do ouro. Então você não quer sair de lá. Então, quando você pega, você pegava uma grana. A primeira coisa que eles faziam, ia pra Imperatriz, vamos dizer lá. Ia pra Imperatriz, chegava lá, fechava... O boteiro. O boteiro. Pegava uma grana, mandava pra família. E o resto, ele comprava carro, e fechava, e fazia a festa. Porque é ouro, não estou falando de ouro. Aí, no dia seguinte, ele tava duro. Tava pobre. Tipo assim, uma semana depois, tava duro. Voltava. Aí, volta pro garimpo. Mas nem sempre o cara achava o que... Nem sempre. Imagina, 60 mil pessoas procurando. É, um do lado do outro. E quem ganhava era o dono do barranco, né? Não era o próprio garimpeiro lá. Eles ganhavam uma porcentagem, mas não era... A novela que passou na Globo tem muito a ver com essa história, ou é uma função... Aqui era o da Esmeralda. O da Esmeralda que passava, né? Não, é mais ou menos isso. Tem um pouco da... Tinha lá a casa das moças. Isso. Aí o garimpo, os garimpeiros bonitos, as moças bonitas. Ali, a novela, as mulheres eram lindas, né? Não, mas o garimpeiro era bonito. O garimpeiro era gostoso. A gente brincava muito, né? Na época da novela, eu falava... Pô, mas o meu garimpo não era assim. Eu vou tomar garimpada, bisnaguinha. Muito bom. A Rita Cadillac trocando uma ideia com a gente. Rita, você tem casa hoje? Você mora de aluguel? Você conseguiu fazer uma vida? Como é que você tá hoje financeiramente? Graças a Deus, olha, eu trabalho bem. Eu trabalho, graças a Deus. Eu não posso reclamar. Eu vendi uma casa que eu tinha na praia. E não vendi. Eu digo que eu dei. Porque eu fui assaltada lá dentro. Então, eu fiquei tão apavorada que eu peguei a casa e falei... Desfez. Não quero mais isso. Não quero mais isso. E você, com o dinheiro na mão, você gasta, né? Gasta, né? E você, o que compra lá, você não compra aqui. Aí eu mandei pra cá, mas eu pago de aluguel. Mas, graças a Deus, eu vivo bem. Trabalho bastante. Eu lembro de uma história de uma pousada que você montou uma vez. Eu queria uma pousada, mas não ganhei na Mega, nego. Não ganhei. Mas eu lembro que você tava juntando dinheiro. Já tava juntando, mas, nego, começa assim. Você começa um terreninho, aí você vai começar a ver o que que você... Onde era a pousada que você queria montar? A pousada era em Porto de Galinhas. Ah, legal. Nego, haja dinheiro pra você montar. Ah, lógico. Nego, você só sonha. Aí você fala, não, vai dar pra fazer, não sei o que, aí você começa a juntar um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali. Aí, quando você vê, você fala, pô, mas não dá nem pra começar. Você ganhou dinheiro com a música? É bom para o Moral. Foi bom para o Moral. Não é minha. Não é tua. Não é minha. Então, quem engano foi o dono do Barranco. Quem engano foi o dono do Barranco. É o Carlinhos do Barranco, que é o dono da música. Mas ele é uma pessoa tão maravilhosa que ele pega e abre a mão de todos os direitos. Olha que legal, hein? Sensacional. Muito legal. Legal, né? Tá vendo o dinheiro. Ó, o que você fez? Você foi bailarina do Chacrinha. Você fez filme, você fez Carandiru. Você fez música. Você fez tudo. Agora tá fazendo... Pô, não é possível ter que sobrar um lululu aí, que senão fica um leco-leco pra lá, Eu vou ganhar na Mega. Calma. Pô, você joga? Mas, Nego, teatro paga. Mais ou menos, né? Não. Se não tiver um patrocínio bom, não paga nada, né? Teatro não paga, não, Nego. E nós não temos patrocínio, não. Até nós só temos apoiadores, graças a Deus. Então pode falar um apoiador. Cereja, flor, bistrô. Obrigada, Jaque. Muito obrigada. Perucas. Como é o nome? Como é o nome? Repete. Rei dos cabelos. Bistrô, cereja, flor. Lá no Tatuapé. Legal, Jaque. Qual é o outro? Perucas, reis do cabelo. Reis do cabelo. Reis do cabelo, Nego. O Fuad, que é a esquina do Fuad, que aí patrocina. Fala todo mundo, aproveita. E a Lília Gonçalves, que ajuda também com o negócio de mudinha lá. O dinheiro, então, sai da porta. É tudo da porta. Aí divide lá pra todo mundo. Pode pagar. Não, Cadete, graças a Deus, é um dos melhores produtores. Ele assumiu o pagamento de salário. Você fez novela também. Mas ninguém ganha, né? Assim, não é um salário que você possa chegar e viver tranquilamente. E também você tem uma época, por exemplo. A previsão seria 21 de outubro. Mas nós estamos brigando lá pra ir até dezembro. Porque eu falei, gente, a gente tem que ir até dezembro. Pelo menos Natal tá garantido, né? Boa. Então é o que eu tô tentando fazer com que o Cadete consiga ficar até dezembro. Não vamos falar toda semana da sua peça aqui. Ai, ajuda a gente. Ajuda a gente. Olha, eu vou trazer. Eu vou trazer ingresso. Eu vou trazer o momento e vou... Fechado. E damos aqui. Mas os preços também são populares na lista amiga. E eu publico por minha conta. Livre, se ponta da vontade. E apanhar de vez em quando. Mas tudo bem. Eu publico no meu Instagram, que é o Rita Cadillac. Sempre o folder da peça. E boto lista amiga. Então se você chegar lá mostrando, 20 reais. Olha que barato. Tá bom pra caramba. Muito bom. Legal demais. Ah, eu tento fazer pra ajudar. Porque eu sei que eu tenho muito fã, mas muito fã que trabalha pra caramba. Que são funcionárias, que são pedreiros, que essas coisas todas. Então eu falo, pô, não tem como pagar oitenta, Paulo. Então se eu posso fazer isso, eu boto na lista amiga. Vamos ver a peça da Rita Cadillac na lista amiga. Se você quiser, você compra lá na porta. Hum, que cheirinho bom é esse, hein, Tatola? Tá comendo biscoito escondido, filha da mãe? É, que eu fui no festival de biscoito do Atacadão. Não conta pra ninguém. Ou melhor, conta pra todo mundo. Tá assim de oferta saindo do forno. Então eu vou te falar que eu tô sabendo que tem clube social. Tem Oreo da Mondelez, Nesfit, Passatempo da Nestlé. Isso, tem a Adria, Plus Life da M Dias Branco, biscoito Cooks e Cereale da Balduco. E tem mais, tem Marilã, Maisena, biscoito Pitstop Marilã e Tortuguita, biscoito Danix. Conhece, não? Conheço. Da Arco Malandro, é bom demais. Tudo com preços arrasadores, Dennis. Já que pagou barato, divina esse biscoito aí, pô. Deixa comigo. Festival de Biscoitos no Atacadão. O lugar de comprar barato. Ô Rita, com tudo que você fez, gente, olha só. Amor à Vida, Trama do Valsir, A Fazenda, né? Depois você fez Dona Xepa, cara. Também, participações. Participações. Não foi uma... Mas aí eu já não podia ganhar porque eu tava ainda no contrato da Recopa. Ah, entendi. E como é que você foi cair na mão do Alexandre Frota? Ah, isso aí foi um desapego da minha vida, que eu não sei o que que aconteceu. Você se arrepende? Presta atenção de descartar. Não, eu... Nada, nada na minha vida eu me arrependo de ter feito nada na minha vida. Você levou isso como um namoro? Não, falou. Você pensava nisso? Não, você pensou... Não, 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 não. Não, era amigo meu. Além de tudo, era um... E a gente fina pra caramba. O Frota, a gente fina. Eu adoro o Alexandre Frota fora do personagem. No personagem, eu odeio ele. Eu sempre falei isso pra ele. Eu gosto dele como pessoa, como ser humano. É uma coisa. Como personagem é outra. É um tremendo bad boy, eu não gosto. Não sei nem como é que tá agora. Agora virou político, né? É? Virou, sei lá, também não sei. Mas eu não me arrependo de nada que eu fiz na minha vida. Porque tudo que eu fiz, eu sabia o que eu tava fazendo. E na época eu fiz, realmente foi por dinheiro. Graças a esse filme que eu consegui comprar a tal casa da praia, que eu consegui comprar uma casa pro meu filho. E tudo, então, deu pra... Entendeu? Que foi uma época que tava dura de roer. Pegaram muito no teu pé? Não. Não pegaram no teu pé? As pessoas não pegaram. Porque eu fui muito honesta, gente. Eu não cheguei e falei, olha, eu estou fazendo pra voltar ativa, pra voltar a ser sucesso. Você tava precisando ganhar uma grana. Ou pra tá isso. Eu queria era grana. Eu precisava da grana. Como é que você fez com a sua família? Por grana. A primeira pessoa que eu tive que falar foi meu filho. Eu cheguei pra ele e falei, ó, preciso conversar com você. Fala, mãe, o que que é? Ó, pintou isso, isso, isso e isso. Meu filho já tava casado e tudo. Então, eu cheguei pra ele e falei, olha, pintou isso, isso, isso e isso. E aí? Se você falar sim, legal. Se você falar não, legal da mesma forma. Mãe, vai. Ninguém paga as suas contas. Final do mês é você que tem que ralar pra pagar as suas contas. Então, por mim, você pode ir. E quantas vezes você saiu em inglês de mulher, assim, pelada, assim? Ah, mas eu não saí na fase que ganhava dinheiro, não, né, amigo? Olha, a primeira playboy que eu fiz, eu fiz na época... Tava no Chacrinha. Não fui eu que assinei o contrato. Só foi lá pra usar. Sexy, a homem... Chacrinha não era mole, não, velho. Tudo foi lá, que fizeram a... Era contrato lá. Era negociado tudo lá. Aí depois, quando eu fiz, também já não ganhava dinheiro, assim, também, não. Entendi. O filme foi que deu dinheiro. O deles me empresta essa playboy da Rita Cadillac. Foi o que deu, a playboy foi a que tava, a false fal. Aí. É false, né? É, false, false, false. É, eu sei. Que fazia, como é que é o nome da música? É, garota carioca lá, como é que é? É, pô, aquela música... Não, é aquela atriz. Não, não. Ah, não. As Panteiras. Ah, não. As Panteiras. Ah, falsa. É, falsa, falsa. Vocês estão de brincadeira. Achei que era o Cátia Flávia. Cátia Flávia. Não, não. Não, não. Não, não. Cátia Flávia veio bem depois. Deixa eu ver quem é. Essa é de 80, 81. Isso. Olha que legal. A Cetim tá com mais uma novidade incrível. É o SER. Vila Madalena. Apartamento de 68 metros quadrados, com um ou dois dormitórios, num ponto alto e tranquilo do bairro. E a vista mais espetacular que você já viu. Tem piscina coberta, climatizada, itens de tecnologia e conforto, além de serviços pay-per-use, que é demais. E você? Hã? Não vai acreditar. As parcelas mensais são fixas. Verdade. Já imaginou? Então conheça o decorado na Rua Girassol, 1340. Ligue 411-826-56 ou acesse cetim.com.br barra ser. Tá demais. Muito bom. A gente tava falando das panteras. Não, não. Vocês tão confundindo tudo, velho. Mas eu fiz todas elas. Todas, né? Todas, né? Status, homem, sexy, playboy. A sua repista já foi pra liquidação igual da Luana Piovani? Que ela ficou brava? Ficou brava. Custava um real. Um real. Não, não. Tá um é não. Tá mais. Tá mais. Tá mais. Eu achei... Quer dizer, achei não. Falaram pra mim que tava naquele site que vende, né? Sem ver. Essas coisas assim. Essas porcarias aí, sei lá o quê. Tá lá. Tem uma lá que tá valendo. Ele falou assim, pô, Rita, você tá valendo bem, hein? Bem. Eu falei o quê? Tá valendo quanto? Sem pau. Eu falei, opa. Tá bom. Passa, né? Sem pau. Sem pau. Dá pra comprar 100. A revista da Rita Cadillac, pra colecionadora, é um clássico. A da Xuxa é um clássico. É. A da Rita é um clássico. A Adriane Galisteu é clássico. Aquela de São Paulo é um clássico. A Cláudia. A Cláudia. Todo mundo quer ver aqui no Matagão. Lídia Brondi é clássico. Lídia. Nicola e Puzzi. Nicola e Puzzi. Tem muitas, muitas, são clássicas mesmo. Colecionador, né? Colecionador. Na época era o irmão inteiro mesmo. Antes que eles continuam, você teve alguma treta com alguma amiga parecida, tipo a Gretchen? Você era parceira dela? Não, eu nunca tive que treta com ninguém. Eu não tenho treta com ninguém. E é fácil. Onde encontrava com as meninas? Eu lavo de boa, eu cumprimento, eu falo. Se não é a... Por exemplo, amiga pra mim é aquela que você frequenta a casa. Claro, claro. O resto é colega, mas você diz que é amiga. Então assim, nós temos amizade. E você encontra ainda as chacretes da época que vocês... Não. Nenhuma delas? Não, de vez em quando que eu falo com a Lia. Com a Rodney Luz. Se parecesse um convite de novo pra fazer um outro filme igual o do Alexandre Frota. Não. Posso? E um Carandilho 2, aí sim. Aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Até os pornô-chanchada que eu fiz com a de celular e o Vale dos Amores. É legal, hein? É legal, hein? Lucas e Moças 1 e 2, hein? Isso é legal, hein? Olha quanta coisa, cara. Tem que fazer um filme, cara. Tem que fazer um filme da sua história. A sua história é linda, velho. Foram sete ou oito... Não, oito filmes, eu acho. Mais um. É linda. É, Brant. Tem coisa pra caraca. E um livro? Não vai ser um livro da sua vida? Vai, então. Vai ser até da nossa. Aí toda vez que eu quero terminar o livro, acontece alguma coisa assim... Tem um capítulo final. Que fala, pô, mas não pode ficar sem isso. Entendi. Então vai fazendo atualização. A gente tá fazendo, mas pô, eu vou esperar ele morrer. Não, não, não. Não, não. Tem edições, aí fazendo outra edição. Lança, não. E aí na próxima edição tem o capítulo. É, né? Na próxima edição... Tem que fazer. Porque agora eu tenho como parar, quer dizer, eu fui fazer o livro pra acabar, porque foi a única coisa que tava faltando na minha vida era fazer teatro. Tem que fazer, cara. Tem que fazer. Então eu tô fazendo teatro. A sua vida é muito rica pra não ganhar. Quantos filhos você tem, Rita? Um. Um filho? Um filho, duas netas e agora o Pietro. Ah, que legal. Que é um cachorrinho. Que é um cachorrinho. Você tá casada hoje, não? Não, graças a Deus, amei, não. Quer casar? Não. Tô procurando. Não, casar pra quê? 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 Não, eu nem quero casar se eu acho que sou louco. Tem namorado? A gente tem, namora aqui, namora ali, tá tudo certo. Vai beijando na boca aqui. Claro, a gente beija a boca. Tá bom, beijar a boca é bom. Pensou em ar-condicionado? Pensou Frigelar. A Frigelar é o seu centro completo de climatização. Você pode contar com especialistas pra indicar a melhor solução pra sua casa, pra sua empresa. E eles ainda, olha só, tem o maior estoque, a maior variedade e os menores preços em ar-condicionado. Em São Paulo, todo mundo já sabe, ar-condicionado é na Frigelar. Lojas no centro, na Zona Leste, agora também em Osasco ou lá no site. Frigelar.com.br Pronto, acabou, chega. Mas como é que não dá? Sair pra jantar é ótimo. Fazer comida é bom. Dormir de conchinha é ótimo. Ver luz do fogo é ótimo. Vamos convidar? Vamos convidar. Vamos convidar. Momento Maguila. Boa noite a todo mundo aí, mandando. É isso aí. É, né? Rita Cadillac tá fazendo luz do fogo. Onde, quando, convida todo mundo. Teatro Jaraguá, na Martins Ponte, 71, aos sábados 21, domingo às 17h. 17h30. Rita Cadillac, grande elenco. Sabe quem tá lá? Ah? Victor Wagner. Ah, verdade. Esqueci. Olha, tá vendo? É muita gente. Era o amante da... Da luz do fogo. Da luz do fogo. Ele tava no grande elenco, se a gente ia falar. Não, tem grande elenco mesmo. Não, não é. Porque é muita gente, assim. É muita gente. É muita gente pra você ficar lembrando. Mas eu falei Letícia Martins, tá vendo? Boa. A minha irmã que é púdica. É verdade. É, então tem... Tem que ficar cola. Faz igual a Dilma. É, né? Tem que ficar cola toda, né? Não, mas é grande elenco. A Vitor Wagner, que sabe quem é. Sei, vai lá. Aquele que fazia a novela... Que fez a novela Chica da Silva. Junto da... Boa. Iiii... Da Thaís Araújo. Tá bom. Exatamente. É, eu não gosto de novela, mas eu não lembro. Agora eu sei. Vou repetir. Ele é um gato e tá um gato, hein? Teatro Jaraguá. Isso. Dentro do Novo Hotel no Jaraguá. Novo Hotel Jaraguá. Rua Martins Fonte, 71 na Bela Vista. Sábados às 21 horas. Domingos às 19h30. O nome da peça é Luz del Fuego. Se você quiser, ajuda. Vai pra cima. Eu vou assistir essa peça. Vai. Vai que é bom. Não é legal. É muito legal mesmo. São preços populares. Isso é muito legal. É, preços populares. 20 pau. Na lista boa. Que vai. Que vai. Legal. Fala assim, ah, tô na lista amiga da Rita. Pronto. Rita Cadillac, muito obrigado por você ter vindo. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de falar. Obrigado mesmo. Valeu. E vocês estão convidados. Obrigado, viu? E eu vou mandar trazer o convite pra vocês. Por favor, a gente sortear pros ouvintes. É. A gente sortear pros ouvintes pra gente divulgar a sua peça, tá bom? Obrigada. Deus vota. Quer falar alguma coisa? Tchau. Tchau. Ricadinho. Ah, só queria me deixar um beijo pra Rita. Parabéns. Você, sua vida é sensacional. Obrigada. Agora que eu vi a lá. Ai, meu Deus. Janto, filha, foi pra mim. A camiseta do Ricadinho tá escrito. Como é que fala? Ricadinho, nome mais três, sua crete. É, vai estar mais três. Muito boa. Rita, um beijo. Obrigado. 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 Fim de jogo. Quem não faz, toma.